E aí você pode alternar entre elas e atacar em qualquer uma Ah, parei Certamente estou invisível Oi, Drax Droga E aí, João Roo Não entendi nada Tem que botar... Tem que estar com uma carga do bagulho e... E estar com o Bloodlust 1, pelo menos Agora vai ficar uma confusão monstra Para saber a galera que a gente consegue bater no arbo para arraidar É só tu ver as guilds que estão com 4.500, 5.000... A gente está sem um GPX? Faz parte, tem que ver onde ele está Eu quero mostrar que eu estou com... Um bambuzo ainda O que importa é a segurança E aí 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 As guilds que mostram na rádio é como se a gente tivesse enraidado em todas, então não precisa escolher Como assim? E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Não posso voltar ali É que eles acabam lá, né? Ou não, porque eles estavam segurando Não, acaba assim O gente tá... Elas já estão ativas Então é procurar a que tem mais playas do seu LVL e radar E aí você pode alternar entre elas e atacar em qualquer uma Ah, peraí Ah, peraí Agora eu cuido se não tem um breakable daquele outro ali Ah, peraí Acho que teria que buffar isso aqui, Leonardo? Ele tá bem bom do jeito que tá Eles já deram uma buffadinha pra nerfar os EMPs Ah, peraí Pô, LVL e três deadhards Achitado Uau Bastadeira Ah, peraí Ah, peraí Ah, peraí Ah, peraí Leru que Vamos lá Vamos lá. O ser humano é muito estupidamente burro, né, velho? Cansei desse cara.